E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentário aqui do Asura. Bora aí pro episódio número 9 agora, né? Vamo lá! É, o último episódio até que foi... foi meio longo, né? Assim, comparando com o normal, o tempo normal dos episódios, apesar que eu falei, né? Eu fiquei mais... tem uma parte que era livre, você ficar vendo os combos e tal, eu fiquei mais... Não fui tão objetivo, né? Esse aqui é o episódio número 9, né? Não sei nem quantos episódios que é esse jogo, mas... Mas pra mim, quanto mais episódios, melhor. É bom que tem conteúdo pra gente liberar no canal. Isso é o que eu fiz. Ou seja... ... Os melhores planos... ... ... Caramba! Caramba! Ah, errei Sério que eu errei, mano? A trilha sonora desse jogo, mano, infelizmente, dá flag direto, mano, é a trilha sonora e não tem como tirar, não tem opção pra tirar no menu, tem como você abaixar o volume inteiro do jogo, né, aí fica zoado, mano. A trilha sonora do jogo e o que você acha, mano? Ah! O que é isso? Falou alguma coisa de purificação dos ladruchos Olha lá o que é isso Olha o goro aí Ai, caramba, foi muito rápido Nossa, muito rápido Vou vacilar Caraca, mano Olha o goro 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 Ai, ai O bicho é brabo, meu querido Olha o goro Destrui o traidor Puni-lo Olha o goro 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 General Falou Olha o goro Olha o goro Cabal Não adianta contra eles Do outro lado, meu brother É que tem que focar, né, mano O que é isso? Ai, que bosta, mano Essa câmera é chata É ruim pra esquivar dos golpes Olha isso Não adianta contra eles Mano, alguma coisa nisso Que vai ter um boss cabuloso agora O nome do cara é Tyson, mano Tem um, sei o que, Tyson ali Bish, maneiro Ai, que merda Não adianta contra eles Será que isso é melhor Que excelente? Primeira vez que eu tiro essa Esse azulzinho Normalmente era bom ou excelente Não adianta contra eles Não adianta contra eles Nem eu sei, meu amigo Esse jogo é tão louco, mano Não tem Não sei nem entender as coisas Isso Para o paraíso Seu filho da Eita, que fruta Eita, lasqueira Sério Caraca, moleque Caraca, moleque Que ódio Que ódio que dá isso Eu sei que tem um botão Para a gente focar Mas essa Ia, mano Ah, tinha que ter defendido O outro lado Mano do céu Mano do céu O que mais ainda Esses vermes Poxa, que isso Poxa, que isso Ah Ah Tchau, tchau. 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 Ah, eu vacilei. Tchau. 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 O que foi? Olha o que foi aí, olha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. É isso aí, galera. Mais um vídeo gravado, episódio número 8. Espero que vocês tenham gostado, por favor. Não esqueçam de clicar no like, comentar, compartilhar, para ajudar a divulgar... É isso, arrombado. Para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou. Falou.